O torcedor que é apaixonado pelo Santa Cruz tem que se inscrever no canal Santa Cruz PE Eterno Amor do meu querido João Batista. Vai lá, se inscreve, que a gente conta tudo do Tricolor, hein, galera? Beijo! Olá, pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. O Santa Cruz conseguiu hoje na Paraíba uma vitória importantíssima contra o Botafogo da Paraíba, por 2x1. Vamos acompanhar a entrevista com o Willian Alves Jr. e o técnico Itamar Schuller. Mas antes, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você receber novos vídeos. Vamos ao vídeo! É uma partida bastante disputada, difícil. Você contemplado com o gol, uma casquinha ali, uma jogada praticamente ensaiada. Mas a pegada agora é essa, né? Na verdade, fico feliz por causa do gol, mas o mais importante foi essa vitória. Uma vitória fora de casa na Série C é muito importante para a construção da nossa classificação. A equipe vem numa evolução, vem numa sequência de jogos sem perder. Cada vez a gente vai ficando mais forte, mais consistente. E agora a gente tem um tempo para descansar, para trabalhar. As coisas que a gente errou melhorar, as coisas que a gente fez certo. Continuar evoluindo, para que a gente possa agora, nesse jogo em casa, numa ruta, continuar na sequência de vitória e construir a nossa classificação. Fala um pouco da partida, na sua visão. Bom, a gente começou bem o jogo, fizemos o primeiro gol, tivemos espaço para criar outras oportunidades. Depois acabamos tomando o empate, mas a equipe não perdeu a consistência, não perdeu o foco na partida. O Itamar trabalhou algumas coisas no intervalo que a gente estava errando ali. E o segundo tempo conseguiu voltar numa pegada melhor e conseguiu construir o gol. E foi importante essa vitória aí e graças a Deus ela veio. Meio não sendo na sua, mas deu conta do recado, depois de um tempo aí sem atuar 90 minutos, bastante emocionado pelo treinador. Como foi a partida para você hoje? Foi uma partida difícil, porque foi fora de casa. Mas eu já joguei várias partidas na lateral esquerda. Já tinha um pouco de costume. Encontra até um pouco de facilidade, assim. Eu gosto, às vezes. E fala sobre a partida, a partida é boa. No primeiro tempo a gente teve como matar o jogo. Assim, eu acredito nisso. Mas a gente veio para o intervalo, com o empate. O professor ajeitou ali o time e a gente conseguiu fazer o gol da vitória no segundo tempo. Próxima partida em casa, o importante é a conquista de três pontos, né? Para se manter na liderança. Isso, isso. A gente agora jogar dentro de casa e vamos em busca de três pontos. Para manter a liderança isolada e seguir firme no campeonato. O professor Itamaçu, boa noite. Nos fale como foi a partida na sua visão hoje. Boa noite. Foi um jogo difícil, né? Jogar contra o Botafogo aqui em João Pessoa sempre é jogo difícil. É uma equipe de qualidade técnica. Tem jogadores experientes. Treinador também conhecedor do futebol e muito bem organizada a equipe. Mas o Santa Cruz conseguiu fazer um grande jogo, no meu modo de ver. É uma equipe que teve poste de bola. Trabalhou bastante essa bola por dentro, pelo lado. Criou situações claras de gol, né? Uma equipe muito comprometida em tudo aquilo que precisava fazer durante o jogo. Não perdeu em nenhum momento o foco, a concentração. E todos esses ingredientes, toda essa dedicação dos atletas fez com que a equipe conseguisse fazer um grande jogo, no meu modo de ver. E conseguiu uma vitória importante. E, claro, a liderança também do nosso grupo. Fala sobre as substituições. O que o senhor pensou na medida que foi fazendo as mudanças? Nós tínhamos o Jarderson, um jogador que chegou e ainda está buscando sempre melhorar na parte física, né? Então, é um jogador que a gente tem colocado. Um jogador de muita qualidade. Mas é natural que ele ainda não está melhor da parte física dele, né? Então, teve um momento que chega que você tem que trocar. Então, nós optamos por fazer a estreia do Negueba, que é um jogador com características muito boas de velocidade, né? E foi o que a gente pensou naquele momento, de manter a velocidade, manter a qualidade pelo lado. E o Negueba fez isso muito bem. Depois, o Vitor Rangel cansou, normal, né? Um jogador que brigou muito lá na frente, né? Então, nós tínhamos as opções, né? Mas eu pretendia ter uma equipe mais rápida. Então, coloquei o Jeremias com o Chiquinho de Dira e o próprio Paulinho saindo de trás com o Negueba. Então, ficou uma equipe bem rápida para buscar esse contra-ataque que ia aparecer. E depois foram as substituições, realmente, por pedido do atleta, né? O André Natural, voltando, né? E jogou muito, né? Com muita qualidade no passe. Cansou e também estava com o cartão amarelo. Estava com o cartão amarelo. Então, a gente teve que tomar o cuidado, né? Para ele não tomar um outro cartão, visto que os próprios atletas do Botafogo vinham toda hora reclamar e pedir para o árbitro do cartão. Então, nós pensamos nesse cuidado em tirar e colocar um jogador descansado ali, o Bileu. Porque eles também trocaram, né? Trocaram, botaram o Juninho, que era atacante, para volante. Que ele sabe jogar de volante. E colocaram mais o Dico pelo lado direito, né? Então, jogador de velocidade, para ser mais rápido do meio. Então, nós ganhamos tirando esse jogador com o cartão, né? Para a gente não ter problema de ficar com alguém a menos durante o jogo. E depois, eu tinha dois problemas, né? O Paulinho, que estava bem cansado. E o Júnior, que estava dando câimbra, né? Então, o Júnior fez sinal que conseguiria aguentar. E aí, o Chiquinho também, né? É natural do Chiquinho, né? Está voltando a ritmo do jogo. O Chiquinho também pediu, né? Para ser substituído. E fez um grande jogo, né? Junto com toda a equipe. Mas já era 45 minutos. Então, nós optamos em tirar o Chiquinho. E colocar, adiantar o Paulinho um pouquinho. Para ele jogar um pouco mais na frente. Porque ele sabe fazer isso. Ele tem uma excelente chegada. E botar o Tinga por trás. Que é um jogador também de qualidade técnica, de velocidade. Então, essas mudanças, no meu modo de ver, foram... Pensei dessa maneira. E eles corresponderam muito bem na entrega, na dedicação. Mantendo a velocidade, né? A todo momento. E o grupo todo, todos eles estão de parabéns. O próprio Denício, que entrou, né? Um jogo difícil. Mas estava preparado. Treina bastante para isso. Então, teve que entrar no lugar do Dani, né? Pelas circunstâncias. E fez um grande jogo. O Júnior improvisado na lateral esquerda. Mas também fez um grande jogo. Quer dizer, a equipe... O William, o Michael, eu vejo que a equipe num todo evoluiu muito. Cresceu bastante. Com qualidade técnica, posse de bola. E tudo isso fez com que a equipe conseguisse essa vitória frente à equipe do Botafogo nessa tarde e noite aqui em João Pessoa. Muito obrigado. O Santa Cruz melhorou muito em relação ao último jogo contra o 13. Vamos acompanhar agora a classificação do grupo do Santa Cruz na Série C. Em primeiro lugar, Santa Cruz com 7 pontos. Em segundo lugar, Ferroviário com 6. Em terceiro, o Remo com 6. Mas está com jogo a menos. Em quarto, Paysandu com 4. Em quinto, Vila Nova com 4. Em sexto, Jacuipense com 3. Em sétimo, Manaus com 2. Em oitavo, Botafogo da Paraíba com 1. Em nono, Imperatriz com 0. E em décimo, 13 com 0. Essa é a classificação até o momento. Esperamos que o Santa Cruz continue assim, vencendo. Até o próximo vídeo, pessoal.